Jogadora Pingo Bem galera do canal, agora estamos aqui com a jogadora Pingo. Pingo, como é que você viu o desempenho da equipe? Nós podemos notar que no segundo tempo vocês conseguiram atacar mais, chegar mais no gol do que na primeira etapa. Assim, marcando dois gols. E como é que fica a cabeça agora no próximo desafio amanhã contra a equipe do Furacão lá em Neio das Ferdas? Jogo de amanhã é outro campeonato, a gente vai com outra cabeça. O que aconteceu hoje passou, nosso time jogou com um desempenho bem abaixo. A gente estava bem no começo e depois a gente acabou se perdendo um pouco e as meninas ali não dava pra dar espaço. A quadra estava muito, muito, muito lisa. Eu não consegui nem parar de pé quase. Mas o que aconteceu hoje, a gente jogou abaixo, mas pra amanhã já é outra cabeça porque é outro campeonato e a gente tem que ir pra cima igual. E nós podemos ver que vocês pegaram um grupo forte com duas equipes e vocês já tinham um histórico ali não muito legal. Na minha opinião é a... não digo herbal, mas o Águia é a melhor equipe aqui da região, né? Tem muito. A gente tem que tentar sempre aprimorar melhor a marcação e pra tentar jogar cada vez mais no nível que elas jogam. Não dá pra também diminuir essa atleta que elas são, né? Elas jogam muito bem, né? Mas é isso. Agora pra amanhã a gente partir pra outra e ir com outra mentalidade porque amanhã é outro campeonato. A gente também precisa defender o título, né? Porque a gente já ganhou o campeonato de vidas pelas.